Em estúdio, para analisar as notícias do dia, está como sempre às terças-feiras João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Começando por este cenário bastante pessimista traçado pelo Business Insider, parece que há realmente uma probabilidade considerável de um gigante europeu da banca dos não periféricos entrar em colapso, como aconteceu, por exemplo, com o Dexia, que faz parte dos não periféricos. É bastante provável e é por esse mesmo, esse é um dos motivos pelo qual temos a grande preocupação, principalmente do eixo franco-alemão, das discussões políticas a esse nível para tentarem mitigar qualquer tipo de potencial grande problema em relação aos maiores bancos. Isto tem vindo já a ser anunciado já há algum tempo, nós também já sabemos quais são as posições ou parte das posições que estes bancos têm em relação aos países periféricos, alguns mais focados em certas jurisdições do que outros, exemplo dos bancos franceses que têm uma grande exposição em relação à Grécia e outros em relação a Portugal, Espanha, etc. Temos de ter atenção aqui que quando se fala em exposição não estamos só a falar a nível de dívida soberana. Também de dívida privada. Estão a falar de dívida privada, dívida da banca, não só dívida da banca, mas também titularizações, porque isto é algo que às vezes sai fora das estatísticas, mas é uma exposição direta à economia real de um país. E todos nós sabemos, principalmente, em Portugal foi um caso, como qualquer outro país, em Espanha em particular, as emissões de titularizações e de obrigações hipotecárias, na Espanha chamadas cédulas, foram emitidas em montantes enormes e sempre tomadas firmas, essencialmente, por bancos internacionais, como é óbvio, e franceses e alemães em particular. Ou seja, este tipo de risco e exposição é enorme. E a verdade é que neste grupo de 20 bancos europeus aparecem bastantes bancos alemães, bastantes periféricos, naturalmente, e como falávamos esta manhã, pelo facto de estarem muito expostos ao mercado doméstico, nomeadamente bancos de Espanha e Itália, que são os que mais aparecem, mas também, além dos alemães, aparecem bastantes bancos franceses e à semelhança daquilo a que temos assistido, também estão a passar por sérias dificuldades. Voltando a um outro banco não-periférico, o Dexia, que tem marcado a atualidade, foi encontrada uma solução, mas essa solução, o Bad Bank, que já aqui falamos também por outras vezes, parece ser uma solução que vai aparecer mais noutros países, para resolver estes problemas de exposição que ainda agora falávamos. Eu penso que sim, é uma alternativa, é algo que já se pode argumentar que já foi utilizado. Temos exemplos no Reino Unido, por exemplo, em concreto, que o Royal Bank of Scotland foi isso mesmo que se passou, logo a seguir ao apoio do governo britânico houve a criação do banco barra veículo, onde foram retirados ativos e com isto tudo os ativos e o perfil do banco muda e é essa a perspectiva de quem apoia este tipo de solução. Mas entre dois tipos de solução, esta ou basicamente aguardar para que a situação se altere por que motivos seja, penso que seja... É melhor optar pelo Bad Bank? Com certeza. Também em Portugal? Poderá ser uma solução. Agora, exatamente os contornos do que pode ser um Bad Bank. Nós em Portugal já ouvimos e é agora mais público. O governo parece não estar muito interessado nessa opção, apesar dos banqueiros ao que tem sido dito, embora de forma não oficial, é que terão mesmo sugerido esta possibilidade. Poderá haver aqui também algum impasse nesta criação, mesmo sendo a melhor opção nesta altura? Nós já ouvimos diversos tipos de propostas teóricas para esta solução em Portugal. Uma delas onde os chamados ou potenciais ativos tóxicos, ou seja, problemáticos, seriam transferidos para esse veículo. Esse veículo ou Bad Bank poderia ser comunitário ou não, porque comunitário seria um conjunto de bancos, ou seria um instituído por cada banco, onde depois seria capitalizado pelo fundo, pelos 12 mil milhões que foram disponibilizados para a capitalização da banca. Essa seria uma solução. A outra, mais recente, seria algo semelhante, mas isto a ver com a dívida ao Estado português e às empresas públicas portuguesas, etc. Porque isto resolveria um dos problemas que os bancos portugueses têm agora que resolver, ou problema ou imposição, que é a desalavancagem. Desalavancagem por obrigação da troika e também por uma questão de necessidade, porque caso não haja um exercício de desalavancagem, não têm possibilidade mais de ir aos mercados e financiarem essa atividade nos mercados. Logo, esta situação de Bad Bank, muitas vezes o termo pode não ser o adequado para exatamente para o que se pretende, poderia servir para a banca desalavancar até certo ponto, agora o tipo de ativos que podemos estar a falar, há diversas vertentes e opiniões e ao fim ao cabo vamos sempre buscar uma discussão política, com certeza, e isso permitiria aos bancos chegarem a esse objetivo imediato que seria desalavancarem e potencialmente, direta e indiretamente, mesmo sem ir buscar mais fundos, estarem capitalizados e com mais alguma capacidade para financiar a economia, porque ao fim ao cabo o objetivo, os dois objetivos principais, um é salvaguardar a banca, que não haja contágio e que não haja problemas de potenciais problemas, não queria utilizar o termo de insolvências, porque isso é bastante improvável, mas de problemas graves, e em segundo lugar que lhes permita financiar a economia real, porque este é o problema e a urgência máxima, penso eu, que temos de ter em conta no futuro próximo, porque com todas as condições, restrições, etc, colocadas na economia pela Troika, não ter uma banca, um sistema financeiro que capitalize ou que financia a economia real é um problema. Também é necessário para colocar a economia em crescimento.